Então agora com vocês, a apresentação dos alunos da ginástica do professor Carlos. A apresentação dos alunos da ginástica do professor Carlos. A apresentação dos alunos da ginástica do professor Carlos. A apresentação dos alunos da ginástica do professor Carlos. A apresentação dos alunos da ginástica do professor Carlos. A apresentação dos alunos da ginástica do professor Carlos. A apresentação dos alunos da ginástica do professor Carlos. A apresentação dos alunos da ginástica do professor Carlos. A apresentação dos alunos da ginástica do professor Carlos. A apresentação dos alunos da ginástica do professor Carlos. A apresentação dos alunos da ginástica do professor Carlos. Muito bem estraiada. Parabéns, professor Carlos e a toda a turma da ginástica. Arrasada.